Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Alexandre, o nascimento de um deus, ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série documental, que na realidade é um docudrama, já quer saber se ela vai ganhar ou não uma continuação e quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma nova temporada, porém eu acredito que a série tem grandes chances de ser renovada, pois o final da primeira temporada dá a entender que ainda se tem muita coisa para se falar das conquistas de Alexandre o Grande, além de trazer fatos desconhecidos de como foi os últimos dias do imperador. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série estaria chegando aqui no Brasil entre julho desse ano e fevereiro do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Alexandre, o nascimento de um Deus? Custo do que viu? E tá na torcida para que a série seja renovada? Deixa aqui nos comentários! Costou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui! Tchau, tchau!